Olá, eu sou a Luísa da Nubalde. A gente começou com um peijoada no balde. Devido ao crescimento, a gente lançou também um churrasco Nubalde. Por isso a gente mudou de nome. Peijoada Nubalde para Nubalde, comida de verdade. A ideia surgiu em família. A minha irmã, a Nara Lautner, ela está de cozinha e ela cozinha divinamente bem. E eu, que inicialmente nem gostava de peijoada, adorava a peijoada dela. E com isso surgiu a ideia de a gente montar a empresa. E aí a gente ficou preso em como que a gente ia mandar a peijoada para os nossos clientes. Poxa, como é que vai mandar uma panela e depois a gente busca, a quentinha abre, como que a gente vai fazer. E aí a minha outra irmã, a Nara, deu a ideia de a gente enviar em balde. E assim surgiu a peijoada no balde. A gente começou com dois tamanhos de balde. Que era o balde que servia a 8 a 10 pessoas e o balde que servia de 4 a 5 pessoas. Hoje, no balde, tem 5 tamanhos de balde para enviar na casa do cliente. A gente tem desde o balde Titinho, que serve uma pessoa, até o balde Evento, que serve em 30 pessoas. Esse aqui é o balde Grande Família, que serve de 8 a 10 pessoas. Esse aqui é o de peijoada. E esse aqui é o de churrasco. Se você estiver em casa e não quiser enfrentar essa lua que costumam fazer na nossa cidade, é só ligar 36462145, pedir no balde, comida de verdade. Nosso cardápio completo está no nosso site, www.nubalde.com.br É fácil encontrar a gente também no Facebook, Instagram, Nubalde. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. É só pedir, Nubalde, comida de verdade. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo, na hora do almoço. E a gente funciona de quarta a domingo. Tchau.